Eu ia te perguntar, de cliente pra advogado, é 100% sincero os papos? Os meus são. Porque quando eu vejo que eles tão mentindo, eu falo, ah, pra mim... Aí não dá, né, amigão? Fala, filha, eu tô aqui pra te ajudar. É o que eu falo, eu falo, você vai mentir, porque eles querem enganar muito as mães. Entendeu? E as mães é a que mais... Eu já pensei em desistir da advocacia por causa de mãe de preso. Por quê? Inocente. Doutora, meu filho não fez isso, ele é inocente, ele não fez. Foi o amigo dele, eu digo, fez. E eu sou muito sincera. De cliente, eu falo, ô doutora, caramba, minha mãe tá sofrendo. Você falou pra ela, pra ela parar de chorar, que eu fiz mesmo. Eu falei, você fez, você devia trocar um papo com ela. Porque é mais dolorido pra ela achar que você tá aqui inocente, do que ela falar, não, meu filho fez algo e tem que pagar pelo que ele fez. Então, conta a verdade, porque eu não vou ficar ouvindo a sua mãe achando que eu não tô fazendo nada, porque você é inocente. Entendeu? E acontece muito isso. Mãe sofre muito. Vó! Ah, meu Deus, quando chega a vó lá no meu escritório querendo fazer empréstimo no banco, pra me pagar, eu digo, não, não faça isso não. Meu Deus. Minha avó, se ela soubesse, ela, ó, pegaram o hígado. Minha avó já falava... Ele não fez nada. Meu filho, eu não sei. Eu sei, eu tenho avó. Até o último. Minha avó comigo até o último. Mano, uma mãe... Eu posso contar pra ela, falar assim, ó. Eu tava lá. Você não tava, gente. Eu te conheço. Você não é, meu neto. E se for vó nordestina, né? A minha avó é nordestina. Então, ó, nordestina na minha casa, só meu pai. Meu pai é paraibano. Só que, tipo assim, o resto não é. Só que a criação foi com o nordestino, entendeu? Então é como se fosse. Então, tipo, em casa, só ouvi forró. Você viu no meu aniversário o que que tocou? Magníficos, filha. Só forrozão. Calcinha preta, limão com mel. Nossa, limão com mel, mano. É muito bom. Tocou muito, forrozão. De que estado você é? Sou pernambucana. Eu cheguei hoje de lá. Eu só vim por causa do programa. Caralho. É, minha avó tá do dói lá. Você foi ver? Nós fomos... É, minha mãe tá lá. Minha irmã mais velha também tá. Eu e a Daiane foi. E voltamos hoje por conta do programa. Eu também tenho uma audiência segunda-feira. E... Estamos aguardando os resultados dos exames.